o vídeo de hoje é pra mostrar um pouco das coisas aleatórias aqui da minha rotina de mãe e dona de casa mostrando pra vocês que também tem bagunça em casa no meio da noite a criança vem pra cama da mãe gato também a casa o escritório fica bagunçado também nem sempre a gente tem disposição para arrumar a casa às vezes a gente protela a gente deixa para o dia seguinte dia seguinte às vezes é o final da outra semana então muita coisa fora do lugar pedindo um real pequena da dona de casa para deixar tudo limpinho e aí postando pra vocês a minha realidade geralmente é essa quando a semana começa fica mala fica a mochila fica bolsa sacola olha tem de tudo nessa mesa minha cozinha também precisando urgente de atenção aqui nem sempre gente é tudo plim botou assim sendo bem real com vocês que minha casa também fica de pernas para o ar e eu aqui também tenho um quarto da bagunça é sério olha ele gente socorro enquanto volta vai dar cochilandinho de preguiça na cama eu vim aqui ó tirei as roupas que estavam aqui guardei as coisas que não precisavam falta terminar óbvio que eu não terminei mas já deu aniviada e botei uma roupinha ali no sol só para botar no sol para tirar se eu conferir de guardado então botei ali no sol e agora vai começar meu dia minha rotina com o ivan acordado vocês sabem como é que é então vamos ver se eu consigo botar a casa em ordem hoje começo por lavar as roupas boto tudo na máquina separa as minhas das do ivan boto usando um ariel líquido gente para lavar roupa e o confort romance tenho adorado essa dupla em seguida é hora de arrumar a cama isso mesmo gente arrumar a cama coisa que eu faço geralmente logo de início não foi o que eu fiz de primeira quarto organizadinho tudo no lugar quer dizer quase tudo no lugar vamos para a segunda leva de roupa sim ó a roupa já tava na máquina já estava agora com a roupa do ivan esperando ser lavada e bora lá boto no ciclo delicado e mando ver depois eu vou arrumar o quarto do ivan depois de arrumar a cama troco o saquinho do lixo aí da lixeira eu gosto de arrumar essa cestinha porque no final de semana a gente tira algumas coisas para botar na mochila quando a gente passeia então é repor as coisas no lugar delas e ver o que que volta ou não para mochila se naquele dia a gente ainda vai sair de novo no caso aí estava o tilenol que eu tinha levado caso ivan ficasse com febre porque ele tinha tomado vacina e aí eu boto tudo depois eu dou aquela paradinha para dobrar o pijaminha dele direitinho gosto de ter esse cuidado que fica uma peça junto com a outra e aí se for o pai que tiver que vestir ele de noite já está tudo junto e não tem o risco de pegar uma peça de um pijama com o outro aí junto tudo do shortinho a calça com a blusa casaco e meia também faz um pacotinho assim ó depois eu organizo as coisas da necessaire que leva na minha bolsa para minha maquiagem rímel as curvinhas de cabelo que eu levo na bolsa guardo reponho bota o pé para baixo é limão filho dá 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 não é limão olha esse que grandão e chegando em casa olha que maravilha olha como descasca fácil o aipim aqueles brinquedos que dá para virar meme o aipim o aipim o aipim o aipim Tchau, tchau. Tchau.